21 bom dia boa tarde galera boa tarde gente boa tarde todos os meus amigos e amiga do meu inscrito no meu canal o eletrônico agado som galera tô com este som da parony ele tava bastante e não tava queimado a saída de som galera eu fiz todo o procedimento no neste aparelho pessoal o modelo dele aqui pessoal o modelo dele aqui é paunine a marca dele é paunine né o modelo daqui é dh ps 3980 mp né ele ele não estava queimado a saída galera tirei a saída do canto só de no canto né tudo saudadozinho né aqui né aí galera eu acho eu acho que uma peça aqui eu levantei era um diodo zener perto do capacitor né pede perto do capacitor de dois peixe de três mil e do pé desculpa eu acho eu ver aqui galera ele é de que ele é duzentos e dos é dois mil por dezesseis ele que não deixa para pegar direito né pessoal e ele é dois mil por dezesseis né o capacitor né que é o capacitor que é da fonte da alimentação de 12 volts galera galera eu vou botar o telefone aqui na na base vou dar uma organizada aqui na coisinha aqui tá muito mal organizado as minhas coisas tirar a chave daqui do canto pincel multímetro alicate botar tudo aqui dentro do tamborzinho da chave é o sugador recebe toda a centro pincel multímetro alicate no local não vai dar para dar empaiamento no trabalho pessoal não vai ficar me empaiando muito é isso aí galera se inscreva no canal deixa aquele joinha né deixa aquele seu comentário galera vou vou testar ali esta peça aqui esse de ouro ele está causando um cortinho aqui né mas vou botar assim porque não está aguentando não sei se dá para pegar bota na escala de x10 né vou testar o diodo aqui eu não sei se dá para pegar o montinho dá para pegar né vou testar aqui o lado do positivo tá em curto né pessoal essa peça está bastante em curto tá em bastante né galera galera eu vou ligar aqui sem o diodo ficar fonte já está ligado né aonde é vou ligar aqui né a fonte já está dando faísca ligar aqui o negativo parte do do painel encaixar aqui no canto do do gabinete ele não ligou galera ele não ligou galera eu vou botar esse de ouro no local no local para saber qual se ele são e se ele liga né pessoal né que é seu de ourozinho aqui dia 200 né só dá no cantinho e aí e aí e aí e aí e aí já instalado no cantinho né galera vou dar uma pausa no vídeo tá aí galera galera será que esse fuzil esse diodo participar do fuzil o som já está funcionando tudo bem botar aqui a antena e aí boa e aí e aí o serviço mecânico para o seu carro Rua Miguel de Carvalho 96 Ao lado do shopping 551 Depósito de material para construção J&S Em Timbaú Vou dar uma mágica aqui, né? Abra Isso aí, isso aí Deixa eu ver aqui, né? Abra Cadabra Que mágica, né? Aí, galera Vou ligar o som aqui, né? Mas é que isso não somático não, hein, pessoal? Vou ligar aqui o alto-falante Corte na 5 Corte na 5 Corte na 5 E aí, galera? Corte na 5 Corte na 5 E aí, galera? E aí, galera? Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA